Opa mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo pra vocês um vídeo opinativo a respeito de uma coisa que está acontecendo no YouTube Eu recebi esses dias no grupo que eu tenho aqui do WhatsApp, que eu tenho algumas pessoas aqui no canal que fazem parte desse grupo Eles colocaram lá um vídeo do Core, no canal do Core, falando a respeito de uma coisa, a respeito de monetização aqui no YouTube Como vai funcionar hoje? É uma informação até do dia 18, uma informação recente, dia 18 agora de novembro no caso Onde basicamente, resumindo tudo o que eu ouvi, no caso eu ouvi dois vídeos, eu ouvi o vídeo do Core e o vídeo também do Escola para Youtubers falando desse assunto E basicamente assim, resumidamente falando, tudo que eu ouvi eles falando, é que o YouTube estará monetizando canais pequenos E você que de repente vai me ouvir falando isso, caraca, eu vou ser monetizado? Finalmente, não pule de alegria no momento Porque eles vão passar aqueles comerciais, conhecidos como receitas, que é quando você, por exemplo, quando você entra no meu canal Você vê um anúncio, uma propaganda de 5 segundos, 10 segundos, seja lá quanto for Aquilo ali gera receita pra mim e eu fico com 55% e o YouTube e o Google ficam com 45% Só que não vai ser o seu caso, você que está começando agora com o canal, tem o objetivo de viver do YouTube Você vai ter os seus vídeos monetizados, por assim dizer, né? Eles vão ser monetizados de verdade, só que, como é que eu direi, você não vai ganhar nada O YouTube vai ficar com 100% de toda receita que você, que tiver passado no seu canal, no caso lá, das propagandas E isso daí, sinceramente, eu achei bem ridículo Uma coisa que eu vi no vídeo do canal do... esqueci o nome do rapaz, cara, mas é a escola pra YouTubers, né? Que ele falou que você vai ganhar a sua... mesmo que você de repente conseguisse monetizar o seu canal Você sendo pequeno, talvez você ganharia 10, 30 centavos, 5 reais Cara, tudo bem, realmente você não ia conseguir pegar esse valor Mas já seria seu, já seria um acúmulo que você ia ter E aí, se você não sabe, você que de repente está boiando no que eu estou falando nesse sentido Você de repente tem uma conta no YouTube, mas você não se inscreveu pra fazer parte do clube de parceiros do YouTube, né? Onde você tem que cumprir alguns requisitos pra você conseguir monetizar Aqui no caso é você ter mil inscritos e mais de 4 mil horas de vídeo visualizado no seu canal E obviamente não tem nenhum strike e flag, enfim Só que hoje, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ler agora uma matéria que é até do olhar digital Pra gente entender juntos, tá? Se de repente estiver passando alguma coisa aqui há pouco, tá bom? Vocês vão ver junto comigo É basicamente isso que eu falei pra vocês Mesmo que você de repente tenha começado hoje com 12 inscritos, por exemplo Você está com 12 inscritos no teu canal e você só postou um vídeo, vamos supor Aquele vídeo ali vai ser monetizado Então assim, cara, eu achei isso daí bem ridículo Porque eles vão pegar todos os direitos ali de monetização do teu vídeo pra eles Bom, eu vou parar de falar aqui, eu vou ler a matéria com vocês pra gente entender melhor juntos, beleza? Que é do canal Olhar Digital, eles fizeram aqui uma... parece que tem um site aqui Vamos ler juntos Bom, o título aqui é Google vai mostrar anúncio em vídeos não monetizados no YouTube A mudança foi detalhada nos novos termos de serviço do site E inicialmente se aplica apenas aos usuários dos Estados Unidos Opa, essa aqui é uma informação interessante, não sabia disso Vamos lá, vamos descer aqui Os termos do serviço do YouTube foram atualizados nessa quarta-feira, dia 18 Já tem alguns dias aí E uma das mudanças realizadas, detalhada no blog da empresa Está incomodando os usuários Já faz tempo que os usuários podem monetizar, entre aspas, né? Ou seja, possibilitar a vinculação de anúncios em seus vídeos através do YouTube Enfim, isso aqui significa, em outras palavras, o programa de parceiros do YouTube O YPP, tá? Sempre que eu falo YPP é porque é o programa de parceiros Para isso, o canal precisa cumprir alguns requisitos básicos Como o mínimo de inscritos e horas de visualização Até aí foi o que eu falei pra vocês A renda dos anúncios veiculados é dividida entre o criador e o Google A monetização sempre foi algo opcional E não está disponível para os usuários comuns Mas de acordo com os novos termos, anúncios Agora podem aparecer em vídeos de canais que não participam no programa E como esses canais não são parte do YPP Não há divisão de renda com o criador, diz a empresa Começaremos a colocar anúncios em alguns vídeos qualificados De canais que não fazem parte do programa de parceiros do YouTube, né? Como falei E esperamos que isso melhore o desempenho dos anunciantes E os ajude a veicular ainda mais publicidade no YouTube Lembrando que, enquanto isso, essa mudança só será aplicada nos Estados Unidos Essa informação parece que foi dada aqui no dia 19 Um dia depois dessa nova regra aí no YouTube Bom, eu vou deixar o link aí na descrição Tá bom, procurei aqui mais algumas informações São poucas pessoas que estão falando disso Eu esperava até de canais de opinião estar falando melhor a respeito disso Mas até o momento só vi o da escola de YouTube, como eu falei E também o do Corey, que foi o pessoal que me mandou E agora eu estou dando aqui minha opinião Eu sei que teve outros pessoal também que estão falando Mas não foram tantos assim como eu esperava, tá? Até porque realmente é uma coisa mirabolante isso daí No YouTube, sinceramente eu não esperava isso Mas, cara, sinceramente, 2020 está surpreendendo demais Está surpreendendo muito E, cara, eu fico bolado com o seguinte Pelo menos eu fiquei menos preocupado, assim, entre aspas Porque já está lá nos Estados Unidos É um pulo para vir para cá Mas no momento, pelo que eu estou entendendo Eles só estão implantando isso lá Mesmo assim, cara, mesmo que esteja acontecendo com o pessoal nos Estados Unidos Eu já acho isso daí muito injusto Porque você, cara, assim como você, eu também comecei assim Com umas dificuldades do caramba para sair de 400 inscritos, por exemplo Consegui chegar em 400 inscritos, cara, eu pulei de alegria Quando cheguei em mil inscritos, então, mano, eu fiquei muito feliz E hoje, graças a Deus, eu estou onde eu estou É claro, eu não estou no patamar ainda que eu gostaria de estar Mas, cara, graças a Deus, eu posso dizer que hoje O YouTube é a minha maior fonte de renda aqui Juntando com o trabalho que eu tenho fora Mas a minha maior é no YouTube E, cara, eu fico muito grato por isso Porém, o YouTube, ele vai entendo essas pélulas ultimamente Que, sinceramente, não dá para entender, cara Aí, quer dizer, você é um canal que está começando agora Você tem um sonho, assim como eu De crescer no canal O seu canal no YouTube, melhor dizendo Você ter uma vida aí Fazendo seus vídeos, seus conteúdos Aquilo que você ama fazer Editar vídeos, seja de zoeira Seja de meme, seja de canal de opinião Sobre anime e tal Você fazer aquilo que você gosta de fazer no YouTube E você lutar para chegar naqueles mil inscritos E naquelas quatro mil horas de visualizações No seu canal Mas o YouTube vai começar a monetizar Mesmo que você ainda não tenha conseguido Entrar nesse programa de parceiros do YouTube Eles vão passar comerciais nos seus vídeos E eles vão ficar com 100% da sua receita Eu, particularmente, minha opinião Não concordo com isso Isso daí, para mim, é uma patifaria Me desculpe, YouTube Mas, infelizmente, eu tenho que falar Isso não é legal O pessoal vai estar ali dando sangue Eu sei muito bem o que eu fiz no início do canal Eu perdi tempo Perdi não Eu ganhei tempo, por assim dizer Porque hoje eu estou onde eu estou Por causa desse tempo que eu investi no YouTube Mas eu investi muito tempo Antes de começar a ganhar dinheiro no YouTube Eu investi em equipamento Que ainda não é o que eu gostaria Mas, poxa, graças a Deus Eu tenho aquele computador Tem esse notebook Pode estar velho Mas eu tenho aqui Eu tenho uma camerazinha também boa Que me grava Consegui comprar um equipamento de iluminação Microfone também Foi tudo com dinheiro no YouTube A pessoa luta para poder conseguir uma coisa melhor Para poder mostrar um conteúdo bom no YouTube Até para poder colocar vídeos na plataforma de vocês Porque vocês são, depois do Google Uma plataforma de busca muito bom Mas, ao invés de vocês retribuírem Vocês querem fazer o que? Vocês querem passar anúncios Nesses canais que estão começando agora Dando sangue E vocês vão ficar com 100% do valor Eu não acho isso muito justo Discordo dessa parte Que o amigo lá do canal do Escola para YouTube Falou Como eu falei Discordo Tá bom Embora eu entenda a visão dele em relação a isso Mas, basicamente ele tinha falado Que, ah, poxa Você vai começar Poxa, você Realmente você não vai ganhar O YouTube vai botar os anúncios no seu canal Aí você não vai ganhar nada Mas, mesmo que você ganhasse alguma coisa Você poderia ganhar só 30 centavos Não sei o que Parece que ele fez um vídeo lá Em relação a isso Mostrando mais ou menos quanto Uma pessoa que começasse hoje Ganharia no YouTube E, cara Eu entendi onde ele quis chegar Em relação a isso Mesmo assim Eu não concordo Porque, cara Se você não sabe Para você começar a tirar dinheiro do YouTube Depois que você passa pelos requisitos de mil inscritos E 4 mil horas Você consegue entrar dentro desse programa de parceiros Você ainda tem um longo caminho pela frente Ou seja Você tem que conseguir bater 100 dólares Para você começar a pensar em tirar dinheiro do YouTube E, realmente, demora Dependendo, é claro Do seu desempenho Dependendo da sua desenvoltura Dependendo de um monte de coisa sua, cara Da sua dedicação Então, cara Vai depender de muita coisa de você Para você conseguir bater o seu primeiro 100 dólares Como, graças a Deus Eu tenho conseguido bater agora Mais do que isso por mês E, mano Como é que aquela frase mesmo que falam É... De grão em grão A galinha enche o papo Não é isso? Então Você vai começar com 30 centavos hoje Por exemplo Você começou a monetizar o seu canal hoje Finalmente Realmente Você não vai Não espere que você vai ganhar Naquele vídeo ali Mais de 10 dólares A não ser Eu não estou dizendo que é impossível Até porque Vocês que estão aí me acompanhando Eu mesmo já vi canais Que, mano Começaram hoje Fizeram um negócio Sabe Mirabolante Viraram um meme Ou então viraram um assunto do momento Quem lembra do... Daquele Isaías O seu papinho No caso É Milton Isaías Papinho, né O seu do slime Que o cara começou a fazer Isso porque a simplicidade dele Ganhou tanta gente aí E teve pessoas que falaram mal dele E isso daí acabou sendo Negativo Entre aspas Mas ao mesmo tempo Acabou se revertendo ao favor dele Muitas pessoas começaram a falar dele E o cara hoje é grande Eu não vejo... Assim Vou ser sincero com vocês Eu só vi os primeiros vídeos dele Eu não vejo mais, obviamente Mas, cara Mesmo assim Foi assim que ele começou E, mano Ele não tinha muitos vídeos no canal dele Os vídeos dele não eram super produtivos Assim Produtivos no sentido De ter aquela Edição top pra caramba Enfim Era uma coisa boba Simples Até pra botar o roteiro Ao invés de ele botar uma coisa bonitinha Assim na tela Aparecendo Não Ele pegava uma folha de papel Um caderno lá escrito E ele lia ali Na simplicidade E ele conseguiu crescer Pô Você não vai me perguntar O quanto ele tá ganhando no YouTube O quanto ele ganhou naquela época Tu pode ter certeza Que foi muito mais do que eu Então assim Pode sim acontecer Que você de repente Comece o teu canal hoje E você produziu 2, 3, 4, 5 vídeos Naquela semana E você fez uma coisa assim Tão diferenciada Que você virou o assunto do momento E aí você vai ganhar um dinheiro Bom no YouTube Já naquele mês Isso pode acontecer? Sim Pode Mas você tem que ter Muita sorte pra isso acontecer Porque não é fácil assim Desse jeito não Então eu estou aqui pra fazer Você ter aquele choque de realidade Até pra você tirar o seu cavalinho da chuva Pra você que tá pensando Que vai começar o seu canal hoje Vai ver um anúncio passando bonitinho Se no caso fosse aqui Como eu falei Vai passar só nos Estados Unidos Mas daqui a pouco Deve estar vindo pro Brasil Se o YouTube não mudar Esse pensamento Que eu espero que eles mudem Que eles vejam Que isso daí não vai dar certo Tá Mas não fiquem felizes Se isso começar a acontecer Tá bom? Continue lutando Pra tentar chegar nos mil inscritos No seu canal Não é fácil Eu sei que não é fácil Eu tive que dar os meus pulos de gato Entendeu? Não foi fácil Mas graças a Deus eu consegui E se eu conseguir Você também consegue Eu não sou melhor do que você Então você também tem a mesma capacidade Eu tenho certeza que você consegue Assim como eu consegui Bom Eu quero ouvir a sua opinião Deixe nos comentários O que você acha Dessa nova informação Dessa nova diretriz Por assim dizer Do YouTube Tá? Deixe nos comentários O que vocês têm de opinião Em relação a isso Até pra eu poder saber O que vocês pensam Em relação a isso Vocês já viram a minha opinião Eu não concordo com isso Pra mim não vai ser bom E isso ao invés de motivar as pessoas Que poxa Tão aí batalhando Lutando pra conseguir Chegar nos requisitos Que vocês YouTube Impuseram Vocês ao invés de Dar incentivo Pra essas pessoas continuarem Vocês meio que vão acabar Broxando Desculpa a expressão Mas vão acabar broxando Esses criadores de conteúdo Porque poxa Se vocês vão monetizar Todo mundo Né? E não vão ganhar nada Enfim Complicado Só mais um acréscimo Uma das coisas que eu vi também Num dos dois canais É que Mano Mesmo que você esteja Colocando vídeos Né? Que seja pirata Né? Por exemplo Ah você colocou um filme aqui Um filme no YouTube Sei lá Um filme recente Você não vai ganhar nada Mas O YouTube vai lá Bonitinho Né? Mesmo que seja pirata E vai monetizar O teu canal Vai monetizar o seu canal Entre aspas Né? Como eu falei pra vocês E repito Mas eles que vão ficar Com 100% Daquele valor Mesmo que aquilo Que você postou No seu canal Seja pirata É Mano Enfim Eu vou Terminar por aqui Enfim Cara É complicado Mano Eu vou ver se eu consigo Botar também o link Dessa Nova regra de monetização Pra vocês verem direitinho Mas é isso Cara É isso Então é isso Valeu Até a próxima E tchau 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 Tchau